Eu peço a sua atenção Nesse mundo de ninguém Mas eles se separarão Ficamos no vai e vem Papai do grande Recife A gente no interior Fui lavar carros na praça Fazendo calo nas mãos A noite na padaria Eu defendia meu pão A vida no interior É difícil até demais Quem é rico morre rico Não geme nem diz um raio Quem é pobre morre pobre Do buraco nunca sai Quem nasce em berço de ouro Tem tudo que quer na mão Todo ano carro novo Quase nem pisa no chão Viaja toda semana Gastando com excursão Eu fui morar com meu pai Longe de mamãe fiquei No mercado São José Fui cirifo e camelô Porém com 22 anos São Paulo me convidou Em São Paulo eu trabalhei Fui cobrador e motorista Mas eu já tinha o sonho De um dia ser artista Eu canto e gosto de ver O carro correr na pista Em março de 83 Eu gravei um long play Daquele dia pra cá No Brasil muito eu andei Cantando e contando histórias Meu sonho realizei Essa é a minha história Diário de um nordestino Quem também já foi menino E passou o que passei Senti a dor que eu sinto agora E chorou como eu chorei Fico triste ao recordar De mamãe e de papai E se foram deste mundo E não voltam nunca mais Só peço que Deus me guie Pelos caminhos da paz